Fala pessoal, tudo bom? Eu estava lendo alguns comentários hoje, muito feliz assim dos comentários que vocês têm feito nos últimos vídeos, principalmente no empenho de vocês com as novas marcas, no empenho de vocês de entender que as binárias com 90 ou mais por cento do mercado brasileiro só atrapalha a venda de motos, só atrapalha a concorrência e só faz com que os preços fiquem nesse estado absurdo que a gente vive. Eu estava lendo agora, eu estou gravando esse vídeo aqui no domingo 23h35 da noite, domingo dia 16 de julho e eu vou postar no dia 17, porque eu fiquei muito feliz com o que eu li, também com a expectativa de vocês. É muito bom para a gente que faz produção de conteúdo ler e entender que cada vez mais, pelo menos o público da minha bolha, eu posso dizer para vocês que o meu canal está entre os 10 principais de motociclismo do Brasil. Eu tenho essa certeza entre os 10 primeiros, eu estou lá. Então, eu entendo que a minha bolha faz parte desses 10 principais ou canais mais relevantes do Brasil. Então, eu entendo que vocês fazem parte de um grupo que está envolvido no motociclismo grande e eu fico muito feliz por isso. E me deixa mais feliz quando eu vejo os comentários de vocês entendendo da importância de olhar para outras marcas, entender que é importante a concorrência, a vinda de novas marcas para o Brasil. Marcas que queiram investir no Brasil, trazer motocicletas boas, com boa qualidade, boas que eu falo com qualidade, com bom acabamento, com durabilidade, porque a gente não tem dinheiro para ficar trocando de moto. Então, as motos têm que ser duráveis e segurança, com preço competitivo, acessível, com preço de peças acessíveis, porque a gente não tem dinheiro. O brasileiro, o brasileiro, ele não tem dinheiro. Desde 2020 que não existe aumento de salário. O salário parou e as motos e os carros aumentaram mais de 50%, muito mais de 50% do valor. Alguns 100%, alguns veículos, alguns modelos aumentaram 100% de 2020 até 2023 e vai aumentar mais e a tendência é essa. Percebam, o dólar caiu e o dólar se mantém estável desde janeiro de 2023, mas o preço não caiu. Incrível, né? E algumas montadoras, de forma canalha, né? Pilantra, argumentam ainda que o problema é a pandemia. Mas a gente entende que eles estão tirando todo aquele prejuízo, entre aspas, de 2020 até agora, em 2023, tá? Sendo que as melhores margens de lucro do mundo, ou pelo menos uma das melhores, estão aqui no Brasil. Muitas montadoras se safaram da bancarrota, como a GM, lá em 2008, lá na crise de 2008, lá nos Estados Unidos. Eles só se salvaram por causa do Brasil. Sim, eu tenho que falar da GM, eu tenho que falar de carro porque é o mercado automotivo, o moto tá no bolo. Então a gente tem que entender que aqui tem gordura. Aqui as montadoras fazem a festa. Eu vou chegar ao ponto, mas eu preciso contextualizar e trazer alguns fatos. Teve uma coisa interessante que ocorreu essa semana. Essas duas últimas semanas teve o lançamento do Dolphin, que é um carro elétrico, 100% elétrico, da BYD. Que é uma montadora chinesa que tá chegando aqui no Brasil. Inclusive vai ter uma fábrica aqui na Bahia, no lugar da fábrica da Ford. E eles trouxeram o Dolphin, que é um carro elétrico que custa menos de 150 mil reais. Em 24 horas, as principais montadoras que vendem carros elétricos no Brasil, com o mesmo preço do Dolphin, ou mais caro que o Dolphin, baixaram o preço em mais de 15 mil reais. Em 24 horas. Sim. Vou repetir. Em 24 horas. O Dolphin foi lançado, tá? Pela BYD. Inclusive chamou vários influenciadores, produtores, criadores de conteúdo, jornalistas automotivos. Eles foram lá, mostraram o veículo. A grande maioria ficou feliz, satisfeita com o veículo. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre isso, tá? E assim que lançou esse carro com um preço imbatível para ser um veículo 100% elétrico, inclusive com entre-eixos que dá um espaço equivalente a um Corolla, tá? Esse carro, ele foi lançado a menos de 150 mil reais. E é mais barato do que os carros elétricos da Renault, que é o Quid, da Jack Motors, e entre outros, todas essas montadoras correram em 24 horas, baixaram em 15 mil reais os preços dos seus carros. Ou seja, eu estou argumentando isso para vocês entenderem que tem gordura. Tem muita gordura. Basta chegar a uma empresa e botar o pau na mesa, baixar o preço e mostrar. Eu quero preço. Eu vou botar preço, vou entregar produto melhor, com maior qualidade, com mais tecnologia, mais segurança e preço e vou baixar. Todas vão fazer isso. Todas. E vocês entendem como o mercado de carros, ele, de certa forma, é bastante competitivo e a coisa vai piorar mais ainda para as montadoras que aqui estavam se achando donas do pedaço. Agora, vamos puxar para o lado de moto. Aqui no Brasil, nós temos duas marcas, as binárias, que detêm de mais de 90% do mercado. Honda com 75% e Yamaha com 19%. Eles ficam variando, né? 19, 17, Honda vai para 70, 71. Eles ficam variando, tá? Durante o ano, até que se fecha o ano, mas fica nessa média aí entre 70 e 74 a Honda e 16 e 19 a Yamaha. O resto fica brigando lá por zero, zero vírgula alguma coisa. Quando nós temos somente duas marcas brigando pelo mercado, a grande fatia, 90% do mercado, é impossível nós pensarmos numa concorrência como nós temos na concorrência dos carros. E essa é a minha briga. Somente dois países no mundo, a Honda detende mais de 70% do mercado, que é o Brasil e a Tailândia. Vejam que absurdo. Então, contextualizei tudo isso, mas antes eu quero pedir para você já deixar logo o joinha. Preciso fazer essa pausa aqui para você já aproveitar e deixar o joinha para que o robô desgraçado do YouTube entenda que você gosta do pior canal do YouTube, que é esse aqui. Bom, li um comentário de vários inscritos falando, poxa, Badiade, compra Badiade, compra Badiade, vai lá, compra Badiade. Só que, gente, a Badiade só está atualmente em três estados, São Paulo, Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Ela decidiu lançar a maioria de suas concessionárias, ou seja, cinco concessionárias em São Paulo. Badiade lançou logo depois em Florianópolis uma concessionária e no Rio de Janeiro lançou outra concessionária. Então, hoje, eles têm sete concessionários. Não dá para a gente comprar a Badiade da forma como nós gostaríamos. E eu digo gostaríamos mesmo porque o brasileiro está começando a entender que a Badiade chegou aqui com preços imbatíveis, com motos melhores, com motos mais seguras, com motos com mais qualidade e preço de manutenção abaixo do que Honda e Yamaha. Então, é um player extremamente agressivo, com produto melhor, assim como eu citei a BYD com o seu Dolphin, com o seu veículo 100% elétrico e que chegou com qualidade e preço baixo. Realmente. Só que eu preciso dizer uma coisa para vocês. Com todos os elogios que eu tenho feito à Badiade nos últimos vídeos, e continuo elogiando e continuo recomendando as motos da Badiade, independente da Badiade falar comigo ou não. Mas eu preciso lembrá-los que nem tudo é doce. Nem tudo é doce. E doce demais faz mal para a saúde. E é o seguinte, o título desse vídeo é a Badiade para crescer, ela precisa investir no Brasil. Ela tem que botar dinheiro. Então, uma coisa depende da outra. Não adianta você desejar aí, amiguinho, você meu conterrâneo daqui do Nordeste, você meu querido morador da região Norte ou da região Sul, não adianta vocês desejarem sem cobrar a Badiade, sem falar para o povo da Badiade, para o seu Valdir Ferreira, seu Valdir, mexe aí esse bolso, Fih. Fala com os indianos lá para botar dinheiro aqui. Sem isso, não dá para crescer. Então, vocês precisam entender. Para crescer no Brasil, tem que botar dinheiro, tem que me fazer rir. Para fazer rir, tem que me fazer rir. Tem que botar dinheiro. E não adianta a gente ficar parecendo um bando de cinderelo, porque o que me irrita aqui no Brasileiro é aquela coisa bem típica. Ah, amiguinho, eu estou insatisfeito, viu? Oh, Chico, faz aí um abaixo-assinado. Faça você, desgraça. Comece por você mesmo. Se você está insatisfeito com o Honda e a Marra, não compre. Começa por você mesmo. Brasileiro, ele gosta muito de transferir a responsabilidade para o outro, né? Então, começa por você. Então, cobre. Deixe de comprar um produto que você entende que o preço está acima. Não compre. Compre um usado. Espere. Deixe o dinheiro aplicado. Aguarde. Aguarde. Cobre. Só assim uma montadora, ela vai entender. É um dos passos, tá? E a própria montadora, ela vai entender. Aí vem a minha mensagem abadiagem do Brasil. Para fazer rir, tem que me fazer rir. Quando eu falo me fazer rir, eu represento aqui os brasileiros, tá? Eu estou falando com um brasileiro. Tem que fazer o brasileiro rir, fi. Não adianta. Tem que botar dinheiro. E aqui no Brasil, não adianta só ter vontade. Se vocês querem enxergar agressivos, podem ter certeza. Os brasileiros, todos vão comprar a moto de vocês. Se depender da gente que faz conteúdo, a gente gosta. Eu falo por mim também. A gente gosta do conteúdo da Abadiagem. Eu estou gostando. Eu gosto do produto da Abadiagem, na realidade. O produto da Abadiagem me agrada. É um produto de qualidade. Tem preço competitivo. Produto seguro. Produto bom. Tem gente que não acredita, porque tem preconceito. E é um papel nosso, de criadores de conteúdo, da mídia especializada, mostrar as vantagens de um produto, independente dele ser indiano, chinês, americano, europeu. Pouco importa. O brasileiro, ele é preconceituoso, porque ele já tomou na cabeça por décadas. E o brasileiro, ele trabalha com motos, e ele vive e respira motos japonesas há 50 anos, porque essas marcas colocaram muito dinheiro aqui no Brasil. Então, por isso que eles beberam água limpa. Por isso que eles estão sentados na janela. Então, isso não serve só para Abadiagem, mas qualquer outra marca que quer vir para o Brasil e empreender. Tem que botar dinheiro. O Brasil é uma areia movediça. Tem que botar dinheiro. Não adianta. Para crescer, tem que ampliar a rede de concessionários. Ou, como eu sempre falo aqui, criar algo disruptivo. Colocar pontos de venda, PDVs, no Brasil inteiro, para vocês alcançarem a ronda. E, através desses PDVs, vocês utilizarem os EADs para capacitação desses mecânicos. E aí, te vira. Vocês vão usar a tecnologia a favor de vocês. E crescer, avançar, expandir. Hoje, a Honda tem mais de mil concessionários no Brasil. E eu garanto a vocês, Abadiagem, dessas mil, 90% não tem peça. 90% não tem capacitação nenhuma. É só faz volume. Então, se vocês querem crescer, vocês têm que botar dinheiro no Brasil. Não adianta, agora para o público, não adianta ficar sonhando, igual a Madalena arrependida na janela. E, ah, poxa, que legal. Tem que cobrar. Tem que cobrar. E, se você está insatisfeito com a moto da Honda e da Yamaha, não compre. Faça valer seu direito de consumidor. E, para a Abadiagem do Brasil, bota dinheiro no Brasil. Cresce. Amplia a rede de concessionários. Não adianta ficar fazendo esse crescimento. Eu entendo, são sete concessionários. Mas a minha expectativa, a minha cobrança, com toda a visão positiva que eu tenho da Abadiagem, é botem dinheiro. Cresçam. Cresçam rápido. Vocês vão ter o retorno que vocês querem. O brasileiro está ávido. Ele quer muito comprar a moto de vocês. Mas, para isso, vocês precisam crescer. Vocês precisam ampliar. Aumentar a rede de concessionários. Serem agressivos. Como a BYD está sendo. Então, a minha expectativa é essa. Eu vou mostrar rapidinho para vocês. Qual é a posição para os donzelos aí. Que ficam, ah, que legal. Quero comprar uma Abadiagem. Quando? Quando? Presta atenção. A Abadiagem, hoje, como marca, ela está em 12ª posição. Está aqui. Está abaixo da Daphra, da Triumph, da Kawasaki, da Avelos, da Royal Winfield, que está em 7º lugar, da BMW, que está em 6º, da Hauju, que está em 5º, Shinerai, que está em 4ª posição, Motu, que está em 3ª, e Amarra em 2º. Picolé de Chuchu, e a Asa de Frango, Honda, em 1º lugar. 12ª posição. Está aqui. Abadiagem. E vocês querem saber mais? Quando se fala em motocicleta, galera. A Dominar 400 está em 43º lugar. Está aqui. Está abaixo de Amarra MT-07, Raul Ju, DK-160, 43º lugar em vendas. Ela vendeu 217 unidades em junho. E o pico de vendas foi no mês de maio. Vendeu 333 unidades. Então, eu preciso trazer esse choque de realidade para vocês entenderem que sem investimento não adianta o desejo nosso de ter uma Abadiagem, que eu apoio, eu recomendo. E eu espero que a Abadiagem do Brasil assista esse vídeo. Seu Valdir Ferreira, Country Manager da Abadiagem, entenda que os brasileiros eles querem. O que eu vejo aqui nos comentários dos meus inscritos é a vontade imensa, tanto dos nordestinos, quanto das pessoas que moram nos estados do norte, em ter uma Abadiagem, uma concessionária Abadiagem, no seu estado. No seu estado. Então, a minha esperança é que em menos de 24 meses vocês estejam aí em todos os estados do Brasil. Avancem. Avancem rápido, de forma agressiva, que vocês vão vender bem. E a minha expectativa é que vocês subam da 12ª posição para pelo menos a 4ª, em pouco tempo, nesses 24 meses. E para você aí, brasileiro, brasileira, que quer comprar uma moto, faça valer seu direito. Não se submeta a pagar preços abusivos. Beleza? Deixe aí seu comentário. Tenho certeza que alguém da Abadiagem, quem sabe seu Valdir Ferreira, Country Manager, chateadinho da Abadiagem, leia o comentário de vocês. Os concessionários Abadiagem, leiam o comentário de vocês e que eles entendam que as pessoas querem comprar Abadiagem. Deixa aí. Isso aqui não é propaganda. Eu não sou patrocinado. Mas o que eu quero é mostrar para Abadiagem que eles têm que avançar. Para fazer rir, tem que fazer rir. Beleza? Deixa aí seu comentário. Beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL